2 anos 3, 3 anos de descanso O jeito sempre é um acusador E aí o papá O que você não vai ficar nace-se aqui? Né? Ou está se cara... Ou está se cara é a da casa E aí o papá Por que você está conversando? Agora. Olha! Olha! Olha a vida muito. Olha que você está conversando. É que tem carinhosa e que por você demieça... Nossa senha. Mas quando você está... A senha? Nha senha o cara. Mas não vem. Quem vai? Você vai lá. Quem vai lá? Você vai lá. Não, eu não vou lá. o poder de ser um empréstimo é tina fia a morada no não é o que a gente 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 não é Ele esteve com você. Você não está com você. Não, não está com você. Isso significa que a sua mãe, você não pode perder o seu soroço. Ele está comendo. Você está comendo tudo bem. Então, você não tem uma mulher, não tem nada. Não tem nada. Mas ela deve ter a expectativa. Mas eu acho que ela está comendo aqui. Não tem nada, não tem nada. Você está comendo. Você está comendo. Você está comendo? Você está comendo? Tudo bem, não vai passar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh, meu papai. Olá. Como você está? Vamos lá. 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 Como v仕 Verkehr. Mas café fica bem demişime. Como ela quer fazer Jesus nomear�alde. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá? Bom, claro tem uma de uma de uma missão. ğazada o 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 A gente começou? Eu já tinha muita coisa, que ela havia. Eu não estava sofrido. É a minha mãe que estava nua. A minha mãe que estava morena. Eles estavam morrendo, e já ficava morrendo. A gente estava morrendo por ela e não era. Não era só mas de Danny negou. ainda era só iria, eu ia ficar sem.. eu ia ficar com a mão. Eu ia ficar aqui. É que? Eu vou fazer com essa coisa aqui. Eu vou fazer com essa coisa. Eu vou fazer com essa coisa ali.